E a gente vai continuar falando sobre os direitos da pessoa com autismo, porque a lei que instituiu a emissão da carteirinha aqui no município é de autoria do vereador Wellington Dantas, que está aqui no estúdio. Ele vai prestar maiores esclarecimentos a respeito dessa carteira, que como a gente acabou de falar, né, vereador, realmente é um avanço para o nosso município. Bom dia e seja bem-vindo ao Notícias de Picos. Bom dia, Geandra, bom dia a todos que nos assistem aqui na TV Cidade Verde. Esse é um projeto, né, federal, a emissão dessa carteira no Piauí, inclusive ela é expedida pelo CEIGE. E eu acho que a ideia do senhor ao colocar esse projeto foi justamente para facilitar a vida dessas famílias do município. É, com certeza, Geandra. Nós temos uma grande quantidade de pessoas com autismo, né. É um número, eu não sei se necessariamente cada vez crescente, ou se apenas de um certo tempo desse para cá, a gente, de fato, tem se atualizado dessa diagnóstica em relação ao autismo, né. Acho que no meu tempo mesmo, quando eu era criança, não tinha esse diagnóstico, era muito difícil. Acho que, inclusive, na minha idade deve ter muita gente com autismo aqui sem saber... Sem saber, né. Sem saber que tem autismo, né. Mas é um número crescente nas minhas redes sociais, né. Muitas pessoas entraram em contato comigo após essa iniciativa nossa, né, se identificando que são autistas ou que têm filhos autistas, né. E essa lei da carteirinha, ela é muito importante. Por quê? Porque a pessoa que tem autismo, ou os pais, né, de pessoas que têm autismo, geralmente tem que andar com um leque de documentos, especialmente lá o dos médicos, né, para chegar em determinado lugar e fazer valer o direito, né, do seu filho ou de si próprio. E com a carteirinha, isso é dispensado, porque há uma série de requisitos, inclusive os laudos médicos, né, para que você possa tirar lá a sua carteirinha do autista. Então, ela dispensa todos esses outros documentos, é um documento só de identificação, como fosse o meu RG ou o seu RG, né, para chegar em qualquer lugar e conseguir aí se identificar e fazer valer o seu direito aqui no município de Picos. O senhor, inclusive, enviou para a comissão de legislação a proposta de um novo projeto, né, ligado à área, que permite que os servidores públicos que sejam responsáveis por pessoas com transtorno de espectro autista tenham redução da carga horária. Como é que está a questão dessa proposta? Essa lei, ela já foi aprovada pela Câmara, agora em segunda votação, na última sessão. A gente está esperando aí agora a sanção, né, por parte do prefeito municipal. É uma lei importantíssima. Só sabe, Jean André, né, o quão dedicação precisa, né, se tem em relação a um filho autista, quem de fato tem na sua família, né. A gente pode, muitas vezes, ter noção, né, ter sensibilidade, querer, muitas vezes, como dizem por aí, abraçar esta casa, mas só sabe de fato quem tem em casa, né, No dia a dia mesmo. No dia a dia, que é o meu caso, que eu tenho um filho autista, né. E a gente sabe que a gente vê a demanda de tempo. As crianças com autismo, elas têm que passar por muitas terapias. Então, o pai, os pais daquela criança autista, eles passam praticamente metade do seu tempo durante a semana, andando com eles para as terapias, né, psicólogo, terapeuta ocupacional, terapias sensoriais, fisioterapia, né, são fonoadiologia. Então, aquilo ali demanda de muito tempo. E aí a gente, então, entrou com esse pedido aí, com esse projeto, para que os funcionários públicos, né, municipais, efetivos, né, concursados, que tenham lá o seu, qualquer funcionário público, na verdade, que tenha o seu, que seja autista, ou que tenha em casa uma criança com autismo, ela possa ter aí o direito da sua redução de carga horária em 50%, para que possa dar mais atenção ao seu filho ou a sua filha que tem autismo, porque de fato é necessário, sem isso não consegue dar atenção devida. Inclusive com o aumento de diagnóstico, né, de pessoas com autismo, até o poder público, ele está se voltando mais para ajudar essas famílias, a ajudar essas pessoas. O fato é que o governador Rafael Fonteles, em visita ao hospital, né, as obras da construção do novo hospital de Picos, ele falou à nossa equipe de reportagem sobre a implantação de um centro especializado no tratamento de pessoas com autismo. Vamos acompanhar o que disse o governador. O autismo é uma demanda que a gente recebeu muito durante a caminhada nossa para chegar ao governo do Estado, e eu me comprometi de fazer um centro especializado, semelhante ao CI, para as pessoas com deficiência, principalmente física, as pessoas que têm o transtorno do espectro autista possam ter esse tratamento multidisciplinar especializado. É realmente um tratamento, como eu disse, multidisciplinar, ele é complexo, ele tem que envolver toda a família, e, portanto, um centro especializado, para servir de referência, para que os municípios também possam fazer ações nesse sentido, talvez seja a melhor maneira da gente incluir as pessoas, as famílias, e fazer a convivência absolutamente salutar, saudável com as pessoas com autismo. A palavra de ordem é principalmente a inclusão. A gente tem uma estatística que demonstra que cerca de 1% a 2% das famílias têm pessoas com o autismo. Portanto, é algo muito presente na sociedade, e a gente tem que incluir cada vez mais essas pessoas. E quanto mais cedo for identificado, e mais cedo começar as terapias, mais chance a gente tem que essas pessoas possam ter o convívio com a sociedade da melhor maneira possível. Então, a gente vai usar o espaço, um pedaço do espaço da maternidade evangelina rosa atual, para ter esse centro de referência para o Estado inteiro, mas que tem que ser combinado com experiências municipais. Olha aí, ele falou da questão da palavra inclusão, e também desse trabalho em parceria do governo e município. É um avanço, né? Eu quero aqui enaltecer essa fala do governador Rafael Fonteles, porque é uma das grandes dificuldades hoje, das famílias que têm alguma criança com autismo, é o acesso mais rápido às terapias. A gente que muitas vezes tem um plano de saúde, tem muita dificuldade de acesso. Imagine as pessoas que estão aí esperando pela demanda do SUS. E esse centro integrado, ele já é quase uma realidade. Foi um requerimento nosso ainda no ano passado, a ex-deputada federal, Regiane Dias, e que agora o governador Rafael Fonteles resolveu também botar para frente, entendeu, na sua própria campanha, muitas pessoas com autismo aí, pedindo a ele que tivesse um centro desse, para que se possa ter mais acesso às terapias, à educação especializada. E nesse sentido, já foi até identificada uma área aqui em Picos, que vai funcionar um CIES, vai ser ali no antigo centro de convivência do bairro Pedrinhos. Se eu não me engano, a licitação aconteceu esses dias, ou deve estar acontecendo esses dias. Se Deus quiser, logo, logo, até o final do ano, Picos vai ter aí um CIES, não só para a pessoa com autismo, mas para todas as pessoas que têm algum tipo de deficiência, poderem ter lá um atendimento mais especializado. Maria, aproveitando a oportunidade do senhor aqui no Notícias de Picos, vamos falar também de política, né, o senhor como presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, próximo ano, ano de 2024, eleições municipais, como é que está a articulação a respeito do nome de um candidato do Partido dos Trabalhadores aqui no município? Olha, a gente está começando essas discussões agora, né, nós tivemos aí as eleições estaduais e federais, hoje nós temos aí o nosso querido presidente Lula como presidente, que é do PT, esse grande jovem aí, inteligentíssimo, que vai fazer história no nosso estado, que é Rafael Fonteles, vai ser nenhum demérito a nenhum dos outros, especialmente ao Elton Dias, que é considerado o grande governador da história do PAI, mas acho que, de certa forma, o Rafael vai superar. E aqui em Picos não é diferente, nós, o Partido dos Trabalhadores, temos a intenção de lançar uma candidatura. Na lição passada, nós já tivemos a candidatura do amigo Araujim, empresário Araujim, que foi candidato, tirou uma votação muito expressiva aqui na cidade de Picos. Há aí algumas discussões, que por conta do alinhamento familiar direto com o governador, que muito possivelmente ele não possa ser candidato. Para nós seria o melhor nome, o nome que de fato desponta em todas as pesquisas, é um nome que de fato vai estar ajudando a articular a oposição aqui no município de Picos, vai estar à frente conosco. Mas, em uma eventual impossibilidade, de uma candidatura do Araujim, o PT de Picos com certeza vai apresentar um nome para disputar, ou pelo menos para apreciação da população, para ver se de fato pode ser efetivado como candidato a prefeito na cidade de Picos. Então, o plano A seria realmente o empresário Araujim. Em algumas entrevistas, inclusive, ele disse que embora tenha essas restrições, ele permanece candidato. Ele tem dito isso, fala até em fazer uma consulta à justiça eleitoral nesse ponto, mas, como eu disse aqui, para todos nós aqui da oposição é o nome unânime. Agora, uma vez não conseguindo ser, com certeza, por força de possibilidade legal, o PT vai ter, com certeza, o nome. A gente já começa a fazer nossas discussões internas e vamos intensificar agora pelo mês de abril. Isso é normal. Nós temos já outros nomes aqui da base que estão se apresentando. Nós temos só ligados, por exemplo, ao MDB, pelo menos três nomes que se apresentam aí como pré-candidatos à prefeita aqui do município de Picos. Isso faz parte do jogo democrático. O PT também vai apresentar um nome a partir agora do mês de abril. E agora o que nós temos que ter aqui o entendimento é que nós não vamos brigar, nós não vamos divergir. Todos estão aí colocando os seus nomes para apreciação da população, mas nós vamos, com certeza, mais na frente, nos juntarmos, escolher o melhor nome, inclusive também sob a orientação do governador Rafael Fonteles, que é o nosso grande líder aqui no estado do Piauí, com o nosso ministro Wellington Dias. E, é claro, também com a participação efetiva e direta na articulação do Araujim para escolher o nome aqui. E, se Deus quiser, e com a população do nosso lado aí, que se manifesta muito insatisfeita com a gestão municipal, vencermos a eleição aí do próximo ano. Inclusive, a base governista já está se articulando, o João Márcio já viajando em alguns municípios, já definindo alguns nomes também do MDB. Inclusive, Rafael Fonteles, em algumas entrevistas, também afirmou que em Teresina, por exemplo, ele faz questão de que o Partido dos Trabalhadores tenha sim um candidato. Ele está fazendo essa exigência aqui em Picos, presidente? Aqui nós estamos iniciando agora. Onde, de fato, puder ter uma candidatura viável, do Partido dos Trabalhadores, o partido terá candidatura. Conversando com todos os partidos da base aliada do governo do Estado, sem nenhum tipo de imposição, porque ninguém é candidato de si próprio. A gente é candidato de um projeto, é candidato de um grupo. E de uma base, no nosso caso aqui, na base do governo do Estado do Piauí. A nossa intenção, eu repito, aqui no município de Picos, ouvindo a militância diariamente dos nossos encontros, que a gente tem aqui, reuniões do diretório, da executiva, nos nossos grupos de WhatsApp, é efetivamente, nesse momento, que o Partido dos Trabalhadores tem um candidato a prefeito ou a prefeita aqui no município de Picos. E nós vamos lançar uma pré-candidatura para apreciação da população. Ok, a gente agradece a participação, as informações do vereador Wellington Dantas, que também é presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Picos. Obrigada. Eu que agradeço e a gente está sempre à disposição.